Mas esse aí tá suado também, esse aí é bom Aí bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui Mano, mano, eu tava brincando Bota só esse cara que a gente sabe Fazer o que a gente sabe, ó Ó, 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 ó É desse jeito chegou O patrocínio sabe que é do terraço Os cria que fortaleciam No port de teste do tanque House, fechado com o samurai A rima sobressai Desse jeito a tropa vai maior tempo Tô, tá ligado? Sabe que não é pediatista Tô fechado com o leão Tô, tá ligado? O que eu faço aqui no meio da sessão? Tá lá no meio da sessão, tranquilão Só tô tomando chupa e drama Faz ficar bem gastadão, tá ligado? Eu vou comer a batata lá do terraço Por isso cê vou freestyle pra manter esse compasso A raça até mandou um bug, meu mano Tá ligado? Narcone de coisa e papuca pro pano Bagulho de sério, tá com molho Que chupa e estéreo Que desfulfe do ovo que cê gosta que nem Não pare a puta ouro Eu chego aqui na brisa Do teu vulgar samurai Mais conhecido esqueleto Cude apertar linguiça Tu me rima pra caralho, franzindo Tu tá ligado que eu rimo desde menino Cê não rima nem de menino Cê sabe que em que dia cê faz Cê tá ligado com o meu mano Cê sabe que pra você faz esse piscar aí Eu nunca passo pano Não passa pano não, minha rime sem ideia Eu vou passar pano na sua cara feia Parece até um piso 3x4 Feito mal na obra Tá feio, cabaço Eu não sou cabaço Você me irrita Tão me esperando Tome depois de piso Tome depois de piso Cê tá ligado que eu não chego Ai meu mano Você vai ter segunda Tem de batata aqui, tem de rola na tua burra Caramba Caramba Que isso, cara Meu Deus Aí Ó Seu nome do chato pra você Meu amor Me ter de rola na minha bunda aliado 2021 Cê acha engraçado de um ao outro de viado Ó Jorri o anel pegado Tá vendo eu acho que você vai ser cancelado Eu vou ser cancelado Suave Tá tranquilo mano Que o rap é de verdade Bagulho é duro Eu só tô falando que você é Eu não tenho preconceito Como é É o meu outro aí Bota o outro aí Eu acho que ele é real Isso aí Aí fala no patrocinador aqui Que é um maricão nisso aqui ó Aí Galera do terraço aí ó Cadê a... cadê o... Peraí meu telefone por favor Por favor por favor Por favor por favor É deve ser Bia Ô Bia Ô Bia Quem é Bia meu? Bia Não Tá vendo Olha aí Tem um tal de Bia aí na situação Tá vendo muito? Tá vendo muito? Tá achou outro bichinho? É É É lógico que é uma matatona É Mas aqui ó Tá ao vivo aqui o patrocinador Ao vivo aqui o patrocinador Vai ver se andai hein Vou fazer um videozinho da batata assim ó Ó como funciona aqui Vou te explicar Eu vou tirar uma negocia com a marca pra fortalecer Ela manda o lanche e nós vai aqui pra tomar Aí salve salve galera do terraço hambúrguer Deixou forte aí ó Mandou pro Degodrama Várias batatas Vários hambúrgios Pro samurai também ó Valeu No meio do podcast é ao vivo É É isso aí Vamos que vamos Vamos Agora só bater que ela voltinha pra deixar salva Que a tropa vai amassar Sabe que eu vou falar daquele jeito Na bagalha do tanque das antigas Tu tá ligado meu parceiro Na caçada Piripita na minha gozada O meu mano samurai A tropa desse jeito Sabe vai que vai Eu vou pegar aqui Não vou bater Não vou bater Não vou bater Não vou bater o ovo na boca Não vou bater Tá ligado Eu boto o ovo na boca Na colha Aqui no salgado Pofo Tá com vergonha meu amigo Vai pra dentro da comida Não vai correr ferido Não vai fugir daí Se liga aqui rapá Mas é pra tirar um gosto A batata não é pra jantar Batata não é pra jantar Eu mando bem assim Tá ligado meu parceiro Não vem da praça Do grazinho É desse jeito eu mesmo Eu chego evoluindo Você é feia Se é mesmo te trancar Então te agredindo Eles trancaram e estão agredindo Tá ligado aqui meu mano A pergunta que eu te faço Você tem mais estamos Você não nasceu Com o objeto do seu irmão Ó Deixa eu te falar Quando tem visita Na sua casa Falou Chega duas horas cedo Que o monstro vai acordar O tal de samurai Desse jeito a tropa vai Tá ligado Mano Aí Ai Aí Pode que Mano Olha só Eu vou falando pra você Bagulho aqui no DADO Não tem visita na sua casa aqui mano Sua avó te manda sair antes, manda sem vir andando Pô, mamãe, é desse jeito Morrer aqui sem preconceito, muito respeito Eu sei que ia falar, mas eu chego só para improvisar Bagulho é doido, na moral Quando tem visita na tua casa, deixam você no cachorro Dito pro quintal, você cobiado, sou o cachorro Tá ligado, mano, eu ia no pé de socorro É o cachorro, Samana, eu não sei o que é Então, você nega, meu parceiro, eu tô mandando a minha fé Madre é desse jeito Vai descer igual as tortilhas, eu sei preconceito Quando desce no ralo, vai caçar palito Tá ligado, mano, tá igual o Olívia Palito Lado com o pai, na moral, eu vou te falar Mas nem comendo esquilado, esse samurai vai engordar Como é que eu não vou encontrar, tá ligado Seu olho pular de pôr, igual o seu seguimento Você tá ligado aqui, mano, sai no escuro, igual o seu chinelo Não, não sei se aquele é surpresa O valor é sério, tá tranquilo, homem, tá ligado, tá sujo Não, opa, no cachorro com o quintal foi foda No cachorro com o quintal foi foda É no quintal com o cachorro, né? É no quintal com o cachorro, no cachorro com o quintal é foda Pô, se o late no quintal foi economizar cachorro Essa aí é foda Essa porra de trocar assim, inventei essas palavras Foi o romeiro não fazendo na roda, zoando Aí, vou comprar pipoca aí no tio Então, meu nome virava pro meu lado Tio comprando pipoca Guarino na pipoca comprando tio Isso aí mesmo Ah, tem água na geladeira Tem geladeira na água Tô fumando baseado O nego todo dia falando isso Aí, do nada Cheguei e fala dele Já é normal? Aí, eu chego pra minha tia de manhã Ah, vou ali comprar uma padaria no pão Já fumou, né? Já fumou, né? Aí, falou que ia botar a bunda no pau Disse foi pra dia Aí, tá vendo? E... Cara, esse cara não aguenta Porque você fala pederexia, né? Mas aí, você foi botar a bunda no pau Ou pôr na bunda? Fala uma parada Pica de mel chamando o cu de abelha Cú de abelha, tá na escuta? Pica de mel chamando o cu de abelha Cú de abelha, tá na escuta? Pica de mel chamando o cu de abelha 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 Obrigado.